A CIDADE NO BRASIL 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 Oh baby, me leva junto com você Se existe o paraíso Quero estar contigo Oh baby, me leva junto com você Esqueça do passado Fique do meu lado Eu sei que zei na bola Eu perdi sua atenção Que jeito meigo era o seu De segurar na minha mão São vozes que me falam Causando a sensação Está chegando a hora Eu encontrar uma solução Oh baby, me leva junto com você Se existe o paraíso Quero estar contigo Oh baby, me leva junto com você Esqueça do passado Fique do meu lado Se o meu coração É somente seu Então por que você insiste em não voltar? Sei que palavras não vão mais adiantar Mas eu peço pra você Na canção eu vou dizer Oh baby, me leva junto com você Se existe o paraíso Quero estar contigo Oh baby, me leva junto com você Esqueça do passado Esqueça do passado Fique do meu lado Se o meu coração é somente seu Por que você não volta pra mim? Baby, me leva até o fim Se o meu coração é somente seu